Ok, muito obrigada, professor Biagio. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui nessa sala online com pessoas tão importantes e pesquisadores também da área de sustentabilidade. Então, é um grande prazer para mim estar aqui. Bom, conforme a apresentação do professor Biagio, eu sou professora Marina, sou engenheira e tenho doutorado na área de logística reversa e eu sou engenheira de produção. E venho trabalhando com temas de sustentabilidade há mais ou menos 10 anos, então me encantei por essa área, na verdade, desde o mestrado, mas foi no doutorado que eu consegui me aprofundar um pouco mais. E, logicamente, existe uma evolução natural da sustentabilidade também para modelos circulares, né? Então, a gente tem falado também bastante de economia circular recentemente. Então, a ideia desse webinar é trabalhar um pouco esses temas dentro do contexto de logística e cadeia de suprimentos. E, logicamente, a gente não tem como falar de... Desses temas tão atuais não levando em consideração o ambiente que a gente está vivendo agora, né? Então, já se falava em ferramentas disruptivas e tempos disruptivos antes do Covid, e agora isso está cada vez mais em alta. Então, eu quis trazer um pouco, de novo, um pouco de tudo isso, dessa grande atualidade que a gente está vivendo nesses temas, dentro dessa conversa com vocês. Então, como o professor Viá já comentou, sou professora da Engenharia de Produção, Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da UFSC, e trabalho na pós-graduação com esses temas, principalmente com as questões de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Então, a agenda da nossa apresentação vai permear alguns tópicos, vou falar muito brevemente sobre uma introdução de sustentabilidade, até porque acredito que a maioria de vocês tem bastante know-how sobre isso, vocês acham que tem alguns alunos aqui, vou falar de sustentabilidade na logística e também na cadeia de suprimentos, trazer essa questão também da economia circular, do fechamento do ciclo, da cadeia de suprimentos, mas muito além, esse novo modelo aí econômico. E dentro desse contexto, eu vou falar de um case de vestuário, que é da empresa de varejo de roupas, a H&M, ou H&M, podemos falar em português que é mais fácil, né? E depois disso, a gente vai tratar um pouco mais das questões dos desafios da logística, cadeia de suprimentos, nessa era disruptiva, no ambiente da pandemia, desafios e algumas oportunidades, e um olhar para o futuro. Pode passar, professor. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu queria fazer uma reflexão rápida aqui com vocês que estão assistindo, qual que é a imagem, assim, se vocês fechassem os olhos nesse momento, qual imagem viria à cabeça de vocês quando a gente fala em sustentabilidade? Então, pensem um pouquinho aí. Pode passar, professor, viagem. Vamos ver algumas imagens aqui juntos. Não sei se vocês conhecem essa imagem aí, poderia ser qualquer grande cidade no mundo, né? Mas é uma imagem do grande impacto da atuação humana na sociedade, no planeta. Pode dar mais um clique. Não sei se vocês já tinham visto essa imagem aí, chamada de ondas de humanidade, pelo The Guardian. Essas imagens saíram no The Guardian, alguns anos atrás, da cidade do México. Outra imagem, podemos passar. Não sei se vocês lembram, essa imagem é bem impactante também. Pode dar mais um clique. Foi o vazamento de óleo em 2010 que houve no Golfo do México. Então, imagine o impacto ambiental disso. Perdura até hoje. Essa outra imagem também traz o grande impacto aí que tem da atividade pecuária, né? E nesse caso, é uma imagem aqui do Brasil, da atividade pecuária. Pode dar mais um clique. Atividade pecuária no Brasil. A gente sabe todo o impacto desde a preparação do terreno até a atividade em si. Pode dar mais um clique. Essa imagem não é do Brasil, até pela floresta que a gente está vendo ali, que é uma floresta mais temperada, né? Não é uma floresta tropical. Mas, pelo The Guardian, foi chamado de, pode dar um clique, Brasil do Norte. Isso é a British Columbia no Canadá. Então, pela alta taxa de desmatamento no Brasil, a gente está vivendo agora índices aí, infelizmente, recordes, né? Foi chamada de Brasil do Norte pelo The Guardian. Pode passar. Essa imagem também poderia ser uma linda imagem, né? De um surfista dentro do tubo, mas o que mais chama atenção é a quantidade de lixo, né? A gente sabe que, infelizmente, o Oceano Pacífico está sendo tomado aí, principalmente por plásticos. Pode dar um clique. Isso aí é na Ilha de Java, na Indonésia. E, por fim, a imagem que eu acho que, para mim, pelo menos, é a que mais choca, a próxima imagem, que é desse pássaro morto que engenhou várias peças plásticas, né? Isso é no Midway Atom, nos Estados Unidos, mas é no Pacífico, né? Então, é uma imagem também que choca bastante. Então, gostas dessas imagens. Talvez não sejam essas imagens que tenham vindo à cabeça de vocês quando vocês pensarem em sustentabilidade, mas eu acredito que essas imagens dizem muito sobre a nossa realidade atual e como é iminente as ações que a gente precisa tomar. Pode passar. Então, só para sistematizar, que vai que tem algumas pessoas aqui que não trabalham exatamente nessa área, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, o que a gente está querendo dizer? Então, a gente está falando em melhorar o desempenho social e ambiental, então, isso é importante a gente deixar claro que, às vezes, quando a gente trabalha com sustentabilidade, muita gente fala da parte ambiental, mas deixa o pilar social de lado, né? Então, melhorar esse desempenho social e ambiental da geração atual sem comprometer a capacidade dessas gerações futuras em também atender as suas necessidades sociais e ambientais, né? Então, essa é uma das definições que a gente pode utilizar. E pode passar? E, por isso, a sustentabilidade está galgada, né? Está baseada em um tripé, que é o econômico, social e ambiental. E a gente não pode se dizer, por exemplo, uma cadeia de suprimentos sustentável, logística sustentável, se a gente não tem uma equidade de desempenho nesses três pilares. E quando a gente fala em cadeia de suprimento, é um pouco mais complexo ainda, porque a gente já está falando de vários elos numa mesma cadeia, né? Então, sustentabilidade não é a mesma coisa do que desenvolvimento sustentável. Pode voltar ali, professor? Acho que passou sem querer. Não é a mesma coisa do que desenvolvimento sustentável, porque a gente, quando fala em desenvolvimento sustentável, a gente está querendo falar em crescimento econômico também, né? Então, garantindo e preservando o meio ambiente. Então, são duas coisas que têm relação, mas não é exatamente a mesma coisa. Pode passar. E trazendo isso para o ambiente corporativo, então, a gente tem a atuação nesses três pilares, né? Pode passar a completar esse slide, por favor. No ambiental, social e no econômico, e quais são as ações que a gente poderia ter dentro das empresas nesse sentido, né? Ainda não trazendo para o contexto de logística e cadeia de suprimentos. Pode continuar passando aí para preencher o slide. Então, dentro da parte ambiental, a gente pode falar da cleaner production, né? As tecnologias, a produção mais limpa, as tecnologias limpas, utilização responsável aí dos recursos naturais, atendimento às leis, a gente tem mais voltado para a questão da logística, por exemplo, a gente tem a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi atorada em 2010, e tem dado bastante trabalho aí para as empresas, principalmente dos setores que são atingidos. e tem todo o planejamento aí setorial e municipal e estadual e federal também atrasado com relação a isso. Gestão dos impactos ambientais, efetuentes, resíduos, etc., né? Recuperação desses produtos também em fim de vida. Na parte social, a gente tem toda uma atuação dentro das questões de responsabilidade social, né? Corporate Social Responsibility. A parte de segurança, e aqui eu gostaria de reforçar que a segurança, não só do tradicional que a gente tem visto, mas a segurança sanitária, que tem ganhado muita importância agora recentemente, né? As questões de direitos humanos, né? De equidade de salários, por exemplo, entre gêneros e outros, compromisso com os recursos humanos, a questão de transparência e ética também, que é bem colocado principalmente no ambiente de cadeia de suprimentos, participação e promoção de projetos de clínio social, e assim por diante, desenvolvimento local também, a gente tem que pensar na comunidade onde está inserida, e vou falar um pouco sobre isso no contexto da logística. E, por fim, a parte econômica, que eu acho que é a mais tradicional, a gente não precisa entrar muito nesses aspectos, mas a questão de vantagem competitiva frente aos concorrentes, qualidade dos serviços, eficiência em custo, as estratégias do negócio, e foco nos acionistas e resultados para eles, né? Então, a sustentabilidade corporativa tem que atuar nesse CIPPEI também. Bom, agora, dado esse contexto inicial aí, das definições que eu utilizo, né? Agora a gente pode falar um pouco da sustentabilidade dentro do ambiente de logística e cadeia de suprimentos. Pode passar. Então, bom, antes de falar do tema especificamente, acho que é importante a gente ressaltar a relevância da logística e da cadeia de suprimentos sustentável, né? Por que que é importante os estudos dentro dessa área? Então, aqui tem um gráfico que eu trago desse relatório do SEG, que é bem recente também, tem os dados até do ano de 2019, que fala das emissões de dióxido de carbono equivalente por setor de energia no Brasil, né? Então, a gente vê que historicamente, eles têm os dados aí desde 1970, historicamente, o setor de transportes, isso pelo uso de combustíveis, tá? Então, é um relatório que traz essas emissões de GHGs, né? O GE, GAS, GEP, estufa, pelo uso de combustíveis. Então, o setor de transportes, ele já, desde os anos 70, ele já era, já representava a maior parte dessas emissões, né? E como vocês podem ver aí no gráfico, que está em vermelho, que é essa curva superior, que é a curva de transportes, só vem aumentando e hoje representa 47% da emissão dos gases de efeito estufa. Só para vocês terem uma ideia, em 2019, foram 196,5 milhões de toneladas de CO2 equivalentes no Brasil, tá? Falando só do Brasil. Então, realmente, obviamente que logística desse experimento não se resume a transporte, mas esse é um grande indicador que a gente tem muita coisa a fazer nesse aspecto. Pode passar. Bom, quando a gente fala de logística sustentável, ok, então, o que a gente pode trabalhar dentro da logística, né? A gente precisa trabalhar, novamente, visando esse tripé da sustentabilidade dentro do ambiente de logística. Então, quando a gente fala, obviamente, em logística economicamente eficiente, a logística tradicional que a gente, desde o início, vem trabalhando para tentar, pode ir dando cliques aí para aparecer o reset do conteúdo, que é trabalhar de maneira eficiente, né? Com os recursos, estratégias de redução de custo, projeto de rede, por exemplo, que otimize as entregas e reduz os custos, foco na agregação de valor para o cliente. E aí, a gente tem sempre aquela dualidade. Eu sou muito da área do Lean também, do Lean Manufacturing, e o Lean fala que a logística, não que a logística, né? Mas que a movimentação de materiais, pessoas não agregam valor. Mas quando a gente está falando de distribuição física de produtos, a gente está agregando valor na logística de tempo e lugar, né? Então, é uma forma diferente aí de interpretar. Quando a gente fala em logística verde ou logística ambiental também, a gente está se referindo às questões de aplicação de práticas mais ambientalmente amigáveis dentro das atividades da logística, dentro dos subsistemas. Eu trago os quatro subsistemas mais tradicionais aí, tanto a parte de inbound na logística de suprimentos, escolher fornecedores com avaliações, né? Com indicadores, com certificações mais verdes, por exemplo, ou rotas, né? De maneira a otimizar formas de transporte, né? Modais, por exemplo, com menor impacto, ou então veículos como biocombustível, enfim. A logística interna verde, então, quando a gente trabalha nas questões de movimentação de materiais também dentro das instalações, de trabalhar de uma maneira mais adequada e com menos impacto. A logística de distribuição verde, então, o outbound também focado nessas questões ambientais. E, por fim, que é o mais lógico, que está mais fácil de a gente palpar, né? A questão da logística reversa mesmo, que é a atividade que vai fazer o fechamento do ciclo, que vai permitir, por definição, né? Que a gente faça o fechamento do ciclo para uma recuperação, para uma reciclagem, enfim, remanufatura, ou mesmo para dar um descarte final adequado, né? Por definição. E, por fim, a gente não pode esquecer também da logística socialmente responsável. Então, as atividades logísticas, elas têm também seus impactos na parte social, né? Então, a questão de valorização dos trabalhadores, a segurança e também a segurança sanitária, como eu já comentei com vocês aqui. Foco no bem-estar nas comunidades locais e da sociedade. Então, qual o impacto das minhas atividades logísticas dentro da comunidade, né? Então, tem até as questões de ruído, por exemplo. Então, aí, a gente pode falar de uma substituição que, às vezes, por exemplo, por carros, a combustão, ou veículos, a combustão, ou elétrico, além da questão do impacto ambiental, de reduzir gás de efeito estufa, também tem a questão de redução de ruído. Então, é um ganho aí sustentável mesmo, porque tem a parte ambiental e tem a parte social também. Pode passar. E dentro do contexto da cadeia de suprimentos, né? Trazendo esse conceito aí de sustentabilidade para essa cadeia de valor que a gente está atravessando todos os elos, tem algumas questões que são importantes. E a gente desenvolveu essa figura um pouco também, como eu já comentei, eu tenho bastante essa base no Lean, né? E tem a casa lá do Lean, que é bem tradicional. E a gente se baseou um pouco naquela estrutura para montar como seria a nossa estrutura de sustentabilidade na cadeia de suprimentos, né? Então, obviamente, nada se constrói sem uma cultura. Então, assim como tem a filosofia enxuta, né? Teria que ter essa filosofia da sustentabilidade também. Trabalhando com transparência e colaboração entre os elos da cadeia. Então, isso seria a fundação, né? Da casa, esses quatro itens. É um programa de governança que garanta, né? A questão da colaboração e também da liderança dentro dessa cadeia de suprimentos. E, obviamente, uma medição de desempenho que seja também igualitária nesse tripé da sustentabilidade, né? Que valorize, que os KPIs lá tenham uma mesma importância dentro desse tripé. E para sustentar, então, esse desenvolvimento sustentável, a gente está trabalhando nos três pilares, né? O Green Supply Chain, que é trabalhar sobre as questões verdes dentro da cadeia de suprimentos, que é um pouco mais extenso do que a logística verde, que eu comentei anteriormente. As questões de responsabilidade social na cadeia de suprimentos. Então, a gente viu casos aí que foram bem vexatórios para grandes empresas que, dentro da sua assada, estavam trabalhando, em princípio, dentro das questões sociais e ambientais, mas, no entanto, alguns fornecedores, por exemplo, com trabalho semi-escravo, né? A gente teve alguns casos aí, Nike, outras empresas grandes que tiveram alguns problemas nesse sentido. Então, não adianta eu me considerar sustentável se os meus fornecedores não são, né? Então, as auditorias e essas relações mais próximas são necessárias. E, obviamente, a questão da competitividade, né? Então, para fechar essa questão, temos aí a logística reversa, né? Que precisa fechar o ciclo novamente. Tem um termo que a gente usa bastante, Close Loops Supply Chain, pode dar mais dois cliques aí para aparecer os... Isso. E, bom, naturalmente, a gente precisa, não só trabalhar em todos os elos da cadeia de uma maneira mais sustentável, mas a gente precisa transicionar para esse modelo mais circular. Desde o planejamento de toda a cadeia, desde o fechamento, toda a geração de valor para o cliente, inclusive o cliente envolvido nisso, né? A gente precisa trabalhar sobre isso, senão a gente não vai conseguir manter os nossos níveis aí de desenvolvimento por questões de escassez de recurso mesmo, né? Pode passar, então, que a gente vai falar um pouquinho da economia linear versus a economia circular. Bom, então, aqui a gente precisa começar a descartar, já que a gente está falando de resíduos, vamos começar a descartar esse modelo que extrai, produz, consome e descarta e trabalhar num modelo que seja mais circular. Ou seja, um modelo que eu consiga fechar o ciclo tanto da parte dos que eles chamam de nutrientes técnicos, né? O ciclo técnico, que é toda a parte de materiais que não são orgânicos e dá uma nova vida, ou seja, por reciclagem ou, enfim, uma remanufatura do produto, como também os nutrientes biológicos, né? Seguindo o ciclo natural aí da natureza que tudo vira novamente, os resíduos viram novamente recursos para surgir, enfim, novas plantas, né? Então, a mesma ideia é de trabalhar nesse fechamento desses dois ciclos e, obviamente, com energias mais de fontes renováveis. Então, com base nisso, pode passar. Vocês já devem ter ouvido falar também da Ellen MacArthur Foundation, né? E eles têm esse butterfly diagram, que é esse diagrama formulenta, onde talvez esteja um pouco pequeno para vocês aí, onde mostra melhor como que funcionam esses ciclos, né? De fechamento aí, tanto da parte em verde, vocês estão vendo aí a parte biológica, e, em azul, a parte técnica, né? E aqui, só para ressaltar, não vou entrar nas nuances aí, vocês podem depois olhar mais com calma na gravação, a gente tem várias formas, né? De fechar esse ciclo técnico, e até a Política Nacional dos Resíduos Sólidos fala disso, de qual que é o mais desejado e o menos desejado, né? Então, por exemplo, quando a gente faz reciclagem, o produto deixa de ser aquele produto para ser utilizado aquele material, para passar por alguma reciclagem, às vezes química, mecânica, dependendo do material. E o ideal para que a gente consuma menos recursos é que a gente, primeiro, estenda a vida do produto, né? Aquela obsolescência programada é algo problemático. E, segundo, quanto mais a gente conseguir colocar em reuso e depois, segundo nível de desejável, numa remanufatura, melhor, né? Para esse produto. Menos impacto a gente vai ter. Então, quanto mais caminhando para, por exemplo, uma reciclagem ou então descarte adequado, pior, né? Então, tem essa hierarquia aí do que seria mais desejável dentro do fechamento de ciclo. Então, quanto mais a gente conseguir estender a vida do produto por reuso, por exemplo, e aí a gente chega no extremo de utilizar, de fazer produto-serviço, né? De vender mais serviço do que produto para que aquele produto tenha uma vida mais longa, esse seria o cenário mais ideal. Pode passar. Então, quais são as vantagens aí, tanto econômicas quanto não econômicas da circularidade? Pode passar. Então, as vantagens econômicas, elas estão voltadas principalmente para as questões de ganhar receita com novos modelos de negócio, como eu já comentei, por exemplo, produto-serviço, né? Uma forma, a gente tem que tirar a materialização da economia, né? E trabalhar mais sobre os serviços, tá? Essa é uma forma nova de pensar que vai contribuir bastante para a circularidade. Diferenciação de marketing, produtos diferenciados, né? Produtos que agreguem valor de uma maneira que não seja tanto pela questão da sua substituição constante, né? Aumento da satisfação do cliente, dessa relação mais próxima, vou comentar com vocês um pouco sobre isso mais para frente. E tem as vantagens também, não econômicas, né? Que é a questão da empresa mostrar a sua responsabilidade para a sociedade, para o meio ambiente. Então, tem essa questão da imagem verde também, que é interessante. A atração de talentos, né? Eu estava vendo uma pesquisa que 75% dos millennials, eles têm mais atração, mais interesse em trabalhar em empresas que têm essa responsabilidade social e ambiental mais forte, né? Então, tem essa questão também de conseguir um pool aí de colaboradores mais engajados. Obviamente, a adequação às leis, né? Então, já comentei até da política nacional dos visítos sólidos, mas temos outras leis aí, inclusive internacionais. Seguir as agendas de inovação, então, é estar à frente, né? Estar mais à frente dos meus concorrentes, então, é outra forma também de atuação aí que pode trazer um diferencial competitivo. Então, na verdade, são vantagens não econômicas, mas que, no fim, podem ter aí como consequência vantagens econômicas também. Pode passar, professor. Então, para falar um pouco disso, até dessas vantagens que a gente comentou aqui, eu vou falar do caso da H&M, H&M. Então, essa loja, essa empresa de vestuário que é gigantesca, ela está sempre entre as maiores aí do mundo, junto com a Zara, o grupo Inditex, né? E a Gap. Então, se eu não me engano, a gente ainda não tem loja no Brasil. em diversos países, tá? Vou mostrar alguns dados aí para vocês. E vamos falar dos desafios de trabalhar com circularidade dentro do longo texto, porque não é um produto de altíssimo valor agregado, a gente não está falando de celulares, computadores, não estamos falando de, sei lá, de motores, algo que, às vezes, é mais tangível a gente fazer esse fechamento de ciclo. Pode passar, por favor. Então, alguns dados da empresa, ela é uma empresa sueca de 1947, foi a sua fundação, trabalha no varejo de vestuários, está presente hoje em dia em 74 países, então, eu já apresentei algumas vezes esses dados da H&M, cada vez que eu apresento esses números vão aumentando, vão mudando, né? Então, tem cerca de 5 mil lojas no mundo e hoje eles têm cerca de 150 mil funcionários, só para vocês entenderem um pouquinho aí do tamanho, né? O faturamento do último ano foi 25 bilhões e eles tiveram uma queda no faturamento, obviamente, ano passado por causa da questão da pandemia, né? Então, obviamente, eles trabalham de maneira online também, mas a pandemia teve alguns impactos na questão de empresas de vestuário, porque, querendo ou não, as pessoas estão trabalhando bastante em casa de pijama, né? Então, sentiram menos necessidade de comprar roupas também por isso, né? Essa pessoa que vocês estão vendo aí, a Helena, ela é CEO da H&M, e eu trago aí uma frase dela, pode dar um clique, que fala que todos nós precisamos fazer o nosso papel, né? Transformando a nossa indústria para que a gente seja realmente mais circulares e que traga justiça social, né? Então, essa é uma frase que está no relatório de sustentabilidade lá deles. Pode passar. Por que eu falo desse caso da H&M, né? Lógico que eu sempre atualizo as informações, mas eu tive a oportunidade de visitar a H&M Estocolmo e falei com a coordenadora, daqui a pouco ela aparece aí, eu falei com a coordenadora da parte de sustentabilidade da empresa, fizemos uma grande entrevista, eu junto com o professor Canan Govidan, lá da Dinamarca, e foi muito interessante, a gente, né, pegamos o projeto no início, o projeto que eles estão fazendo de fechamento de ciclo, e é um caso muito interessante para ser estudado não só para empresas do ramo, mas para outras empresas também, né? Então, eles têm se mostrado líderes na mudança nessa questão de sustentabilidade, principalmente na questão de fechamento de ciclo dos produtos. Eles chamam de, que eles têm que ser circular e climate positive. Então, esse quadro em laranja aí que vocês estão vendo é basicamente uma análise de ciclo de vida de todo produto, desde a parte lá de design do produto, até fiação, manufatura, etc., até inclusive a fase de uso, e eles mostram nas colunas ali, a primeira coluna está falando de qual que é a influência deles em cada uma dessas fases, então, obviamente, a maior influência deles é na parte de design e na parte de venda, porque é o core business deles, as fábricas são tudo terceirizado, e os impactos, tanto o impacto na questão de mudança de clima, é o impacto na questão de águas, né, de impacto na questão de poluição de águas, e também na parte de impacto social, então, é um termômetro aí que eles vão medindo e vão atualizando ao longo dos relatórios, né. Eles tinham uma meta lá no início, quando a gente conversou com eles, de chegar em 2020 usando 100% de algodão orgânico, e eles conseguiram essa meta, então, atualmente, eles estão utilizando nas roupas apenas algodão orgânico. Conseguiram reduzir 14% no uso de embalagens, e principalmente embalagens plásticas, que a gente sabe que é o grande vilão aí, e estão utilizando 65% dos materiais de fontes ou recicladas ou que sejam mais sustentáveis. Pode passar. Dá uma olhadinha como é que está o tempo aqui, tá, tranquilo. Então, na questão da circularidade, qual que é a visão deles dentro desse sistema, né, eles precisam, primeiro, trabalhar na perspectiva da circularidade do produto, que é pensar desde o design, como que eu consigo fazer o fechamento e facilitar, por exemplo, as etapas de fim de vida, né, então, uma das grandes barreiras que, às vezes, a gente tem na logística reversa, é exatamente produtos que têm dificuldade de desmontagem ou reciclagem ou remanufatura porque não foi pensado lá no design, né. Então, tem essa questão de já trabalhar, por exemplo, com tecidos que não sejam mesclados, essas questões que vão facilitar a reciclagem lá na frente. Também trabalhar com parceiros dentro da cadeia que facilite todo esse fluxo de retorno e, ao mesmo tempo, trabalhar com clientes que, e também com iniciativas, a gente vai falar sobre isso, que facilitem o retorno do produto. Então, uma das dificuldades do fluxo reverso é porque o nosso início desse fluxo reverso é o consumidor. Se o consumidor não estiver engajado, seja por um motivo ou outro, a gente não consegue executar, né. Pode passar. Então, só para vocês terem uma ideia, o programa começou em 2013, esse programa chama Don't Let Fashion Go To Waste, não deixa jogar a roupa no lixo. Então, tem alguns dados aí, o ano que eles mais coletaram foi em 2019, basicamente 29 toneladas de roupas foram coletadas, mas, ano passado teve um decréscimo, pelas questões que eu já comentei com vocês, eles tiveram até algumas lojas que foram fechadas, a previsão de abertura de lojas para 2020 que não ocorreram, foram postergadas por causa da pandemia. Então, teve uma redução aí de coleta porque o principal ponto de coleta das roupas usadas eram essas lojas, né. E esse totem que vocês estão vendo à direita do gráfico é onde a pessoa chega na loja e pode fazer o depósito da sua sacola de roupas usadas. E o incrível desse programa é que não precisa ser roupas da H&M, né, podem ser roupas de qualquer, pode ser, lembro até da coordenadora falou, pode ser aquele par de meia velho que você só tem uma, não tem outra, não tem problema. Qualquer tipo de roupa de qualquer marca em qualquer estado, desde semi-nova até rasgada, tudo eles aceitam nesse retorno, tá, então é um programa bem interessante nesse aspecto. E como é que isso foi estruturado? Pode passar, professor. Então, como que a gente precisa motivar o consumidor para fazer isso? Qual foi a estratégia que eles utilizaram, né, pode dar uns cliques aí. Primeiro, trabalhar com descontos, né, então o cliente a cada sacola de roupa que ele deixa lá ele vai ganhar um desconto. Na Alemanha, por exemplo, eles trabalham com porcentagem, 15% de desconto para quem, na próxima compra, né, para quem entrega uma sacola. Ou então vouchers, né, então no Reino Unido eles recebem 5 libras para gastar numa próxima compra de pelo menos 30 libras, né, então também como se fosse uma forma de desconto. Bom, como consequência, vejam só que estratégia interessante deles que jogada de vendas também, né, eles acabam trazendo os clientes mais para perto, né, os clientes acabam em vez de ir na Gap ou ir na Zara ou ir em outra loja, eles vão ter que ir lá para deixar a roupa e já vão possivelmente, né, com aquela estratégia de não estar na porta de entrada, né, deve estar lá no fundo, vai ter que passar pela loja inteira, já olha roupas novas, etc, e vai incitar o cliente a comprar novas roupas, né, aí claro que isso até questionei, a coordenadora daí apareceu, a Cecília, questionei, mas na verdade vocês estão motivando o cliente a comprar mais roupa, né, o que pode estar encurtando a vida do vestuário que o cliente já tem, então talvez não seja tão sustentável assim, né, logicamente ela não ficou muito feliz com essa minha colocação, mas é uma estratégia interessante, né, não resta dúvida, então a Cecília, que é a coordenadora de sustentabilidade, ela coloca que o que eles querem para esse programa é mudar a mentalidade dos clientes que veem as roupas como lixo, né, como roupa usada, roupa velha como lixo, e que a gente começa a ver como recursos, né, então essa diferença de resíduo e lixo, né, pode passar, por favor. Então, como é que ocorre esse fluxo reverso? Uma vez chegou na loja, uma das 5 mil lojas, lá, 97% das lojas, tá, eles têm esse programa, não é 100%, mas a grande maioria. Então, o cliente vai lá, coloca dentro desse totem, aí essas peças usadas, elas vão para o CD da H&M, tá, para os centros de distribuição, daí eles têm uma parceria, eles vendem para essa empresa que chama iCollect, e dentro dessa empresa eles fazem a triagem do material, eles têm praticamente uma triagem manual, eles têm 400 critérios de, para fazer essa triagem, aí, pode dar mais um clique para separar nas diversas, diversas categorias, aí, que tem, né, então, por exemplo, aquelas peças que são muito boas, de alto valor e que está em bom estado, vai para esse reuso, como se fosse um brechó, por exemplo, né, que eles chamam de vintage, ou então ele vai para uma lavação e vai ser, por exemplo, doado, vendido, para preços bem baixos, ou então para aquelas que não têm condição, tipo aquela meia que eu comentei que não tem outro par e que está furada ainda, né, que não tem condição de nem doar, nem reutilizar, vai para uma reciclagem ou então o que a gente chama de downcycling, que a gente reutiliza aquele material, aquele produto têxtil, só que na reciclagem mecânica, por exemplo, ele, às vezes, dependendo do material, ele vai perder qualidade, é por isso que a gente chama de downcycling, downcycling, pode passar. Então, alguns destaques aí desse case, né, o core business da empresa são as lojas, é a parte de venda, eles detêm as lojas, as roupas são vendidas só dentro das próprias lojas, a parte de design, né, do produto e também o foco no suprimento, apesar de que eles não detêm a fabricação. Então, eles têm esses contratos com a manufatura e têm rastreamento de toda a cadeia, né, para tentar trabalhar da maneira mais sustentável possível, eles fazem essas auditorias periódicas aí com seus colaboradores, com seus, perdão, com seus parceiros. E foi uma iniciativa, esse down black fashion go to waste, que não surgiu de leis, né, inclusive eles comentam que algumas leis de alguns países até dificultam, porque, por exemplo, eles não permitem que roupas usadas entre a doqueira um deles, que não permite que a roupa usada entre dentro desse país e que exatamente eles queriam, né, para poder trabalhar sobre as questões de triagem e dar uma nova vida ao produto, né, isso vem como se fosse lixo, não como um resíduo que pode ser reutilizado e ter algum valor ainda. Então, algumas leis acabam até dificultando. Pode passar. Então, quais são os principais drivers, fatores motivadores desse caso, né, desse exemplo que eu trago para vocês? Pode dar um clique aí, por favor. Então, principalmente reduzir o descarte de resíduos, logicamente, né, preservando, assim, os recursos naturais que a gente reaproveita, faz reciclagem dos tecidos e aí consegue não ter que fazer extração de material virgem. As questões de pensar no futuro e não só na questão do futuro da sociedade, das questões ambientais sociais, mas a sustentabilidade do próprio negócio, né. Eles estavam vendo, um dos drivers deles é que o preço do algodão estava aumentando muito, né, ao longo dos anos. Então, ia chegar um momento que ia ficar muito difícil de ser competitivo nesse sentido. Então, eles começaram a ver outras estratégias aí. E o que eu coloco aí também é a questão de aumentar as vendas, né, porque, querendo ou não, eu estou trazendo o cliente mais para o próximo. Então, talvez, eu acredito que aumenta, né, dando vouchers aí, dando esses cupons e descontos, acaba incentivando o cliente a comprar mais também. mas, obviamente, temos aí desafios, né, um dos desafios para a parte texto, que é mais complicada, né, é a questão tecnológica mesmo da reciclagem, dependendo do tecido, se tem mescla, né, de diferentes fiações, etc., de materiais diferentes, já fica um pouco mais difícil a reciclagem, né, então, isso é uma questão que é um entrago. A questão de achar fornecedores de fios, tecidos, que sejam reciclados, né, não tem escala ainda para isso, então, isso é uma limitação, limitação tecnológica, a matéria-prima reciclada, ela ainda é mais cara, mas isso deve mudar ao longo do tempo, como eu já comentei, as leis em alguns países, e os sistemas de coleta, eles são necessários globalmente, né, então, é uma rede, imagina, eles estão espalhados no mundo todo, é uma rede global aí, que precisa ser estabelecida para conseguir fazer toda essa logística reversa. Pode passar. Bom, dito, falado aí do caso da H&M, que eu acho que inspira bastante, traz algumas questões para a gente refletir também, a gente pode falar dos desafios da logística e da cadeia de desenvolvimento sustentável, né, então, nesse momento disruptivo que a gente está vivendo. Então, o que o Covid trouxe, né, para a nossa realidade? Então, as questões de disrupção em transportes, a gente viu, e está sofrendo até hoje, na verdade, ainda com algumas falhas em suprimentos, né, a gente está vendo o caso dos automóveis, quem que não está assustado aí com o preço dos automóveis, tanto dos novos quanto dos usados, né, então, tem vários, várias montadores aí com fila de espera, dependendo do veículo, né, uma situação bem complicada que acabou também impactando nos veículos, no preço dos veículos usados. As restrições, né, os lockdowns também, que acabaram trazendo uma volatilidade muito grande aí, principalmente de demanda, e que, obviamente, trouxe a volatilidade também de suprimentos, então, aqueles efeitos de chicote cada vez mais amplificados por conta de toda essa instabilidade, né, mas aí a gente pode pensar por outro lado também, será que a pandemia, da forma que a gente, né, tem experienciado aí, não pode ser um catalisador para a gente trazer, acelerar inovações na logística desses suprimentos, então, a gente fala, por exemplo, da questão da grande, da grande importância, da magnitude que ganhou o e-commerce, né, nesses últimos meses, fala-se que no último ano, a aceleração do e-commerce, né, da porcentagem de compras para o e-commerce foi equivalente, se não houvesse a pandemia, seria equivalente a cinco anos, né, essa porcentagem de crescimento que teve. Então, como que a gente pode utilizar disso para trazer inovações para a área de logística deles suprimentos, né, então, uma das questões que não é um tema novo, mas que voltou-se a falar muito é a questão da resiliência, então, já que eu estou falando com vários pesquisadores aí, acho que é um tema muito relevante para se pesquisar novamente dentro do contexto que a gente está vivendo agora, então, qual é a nossa capacidade enquanto empresa ou cadeia de suprimentos de voltar ao nosso estado normal depois de uma situação disruptiva, né, então, a resiliência, ela trabalha sobre esses aspectos. obviamente quando a gente traz mais as questões também de sustentabilidade, a gente consegue trabalhar num ambiente com mais inovações, né, e tentar contornar melhor essas situações adversas também, e não tem como a gente não falar da maturidade tecnológica dentro do ambiente de logística. Então, vamos falar da maturidade tecnológica no logístico. Essas informações, elas foram extraídas do relatório da DHL que fala do radar de tendências da logística, né, tecnológicas e da logística. Então, pode passar, por favor, professor, para ir aparecendo o conteúdo aí. Então, a gente, o que traz esse relatório são as questões de, por exemplo, de Big Data e Advanced Analytics, né, Analytica Avançada. Então, nesse aspecto, o uso de dados, né, eles falam que os dados são as novas commodities, é o novo óleo, né, eles comentam no relatório. E na logística são esses dados massivos de ordem de compra, informações, por exemplo, com relação a embarque, localização dos ativos e etc. E como a gente consegue processar esses dados aí, que já virou uma prioridade estratégica nas cadeias de suprimento, para tentar utilizar isso a nosso favor, para, por exemplo, resolver problemas de operação, ou então fazer um planejamento de rede mais acurado, né, que seja mais eficiente, ou, enfim, fazer previsões aí que sejam mais assertivas. As questões também, as questões também da inteligência artificial, né, então, dentro desse aspecto aí, como que a gente pode fazer, a gente tem vivenciado como consumidores essas propagandas direcionadas, que às vezes dá até medo quando a gente fala perto do celular, porque a gente já sabe, vai vir uma propaganda naquele sentido, né, os assistentes virtuais também inteligentes, não tem como não falar de machine learning, né, o aprendizado de máquina, e como que isso pode ser utilizado para otimizar de forma dinâmica as rotas, otimização de rota é algo que já tem há muitas décadas, mas trabalhar de maneira em tempo real na otimização dessa rota, previsão de demanda e de capacidade também, dentro do ambiente de robótica e automação, a gente falar de veículos autônomos, e a gente está falando disso desde logística inbound até outbound e também logística interna, né, então, trabalhar sobre esses veículos autônomos que também enfrentam algumas barreiras, principalmente quando a gente fala de caminhões autônomos, pelo risco de hacker, né, de invasão, de terroristas, etc., então, alguns países aí têm enfrentado umas dificuldades nesse sentido, e bem tradicional aí nos sistemas de picking também. E, por fim, internet das coisas, tudo conectado, né, a questão da conectividade de pessoas e todos os aparelhos aí, que traz, que fomenta bastante visibilidade e transparência dentro da cadeia de suprimentos, que já está ligado também às questões de sustentabilidade, se a gente for falar da parte social, né, e trabalhando aí da origem desses dados pela criptomoeda, dessa segurança de dados, né, pelo blockchain, que é uma linha aí também que por si só tem muito pano para manga dentro de cadeia de suprimentos. Pode passar. E o Covid, o que o Covid fez de nós enquanto consumidores, né, então, a gente já estava falando em consumidor 4.0, que é aquele consumidor mais do que antenado e aquele que estabelece uma relação com a marca e etc., mas isso foi cada vez mais, acho que realçado junto com o surgimento da pandemia, né, então fala-se muito do consumidor que é o consumidor 4.000, não sei se vocês já ouviram falar, que é o consumidor que está sempre super informado, ele está na loja, mas ele tem acesso a todas as informações no aparelho dele, no celular, para comparar os preços aí, tempo real, então, ele é informado, ele é impaciente, eu quero comprar, a gente tem as entregas agora até para o mesmo dia ou para o dia seguinte, né, então, cliente que quer para ontem, é um cliente que é infiel no sentido de que se a outra marca me oferecer condições melhores, eu não tenho problema também para trocar de marca e individualista, no sentido que eu quero um produto totalmente voltado para mim, então, tem alguns produtos, algumas marcas aí que, inclusive, estão fazendo, você pode fazer uma customização quando compra online para vir com seu nome escrito ou alguma coisa assim, né, então, isso traz essa questão, atende essa customização aí para o cliente. E dentro do COVID também, desse ambiente de pandemia, a gente, algumas empresas têm trabalhado no sentido de entregar o produto, mas essas operações sem contato aí da distribuição, né, então, trabalhar com lockers, por exemplo, né, uma forma que funcionou bastante aí durante os principais períodos mais fechados da pandemia, né, então, e não tem como a gente falar do momento pandêmico e não falar do crescimento do e-commerce, né, que eu já comentei com vocês aí. Então, a gente teve um crescimento exponencial nos últimos meses por causa da pandemia e, quando a gente fala de e-commerce, a gente precisa trazer essa realidade para o ambiente multicanal, né, de atendimento aí ao cliente. Então, nesse ambiente que o cliente, o consumidor 4.0, cada vez mais exigente, paciente, informado, etc., ele quer também poder trabalhar de maneira transversal dentro desses canais, né, e daí que vem a questão do omnichannel. Então, o cliente quer ter uma experiência única com a marca, não importa se eu comprei na loja, se eu vou devolver online, se eu comprei online, vou devolver na loja, quero experimentar na loja, mas depois comprar online, enfim, né, aí o omnichannel traz diversos desafios aí para as empresas que estão trabalhando nessa linha, né, e muitos desafios também estão ligados à logística reversa, não à logística reversa de fim de vida, como a gente estava falando ali no caso da H&M, mas logística reversa de produtos comprados, quem aí na pandemia não teve que ir algumas vezes no correio para mandar de volta algum produto, né, então, tem essa questão do acesso aos canais de retorno, né, como que funciona, aí para a empresa, o balanço físico e financeiro ali quando retorna o produto às vezes é uma complicação também, como trabalhar de maneira eficiente nesses processos, sendo que eu tenho tantas incertezas, né, eu não tenho como prever quantos clientes vão devolver o produto, não é algo tão assertivo assim, né, então traz bastante muitos desafios aí também. E falando do fechamento do ciclo, pode passar, por favor. A gente tem algumas dificuldades aí, vejam só, né, para quem é da área de logística, eu acho que isso fica bem claro, quando a gente compara a logística direta com a logística reversa, a gente tem algumas dificuldades aí, né, então, por exemplo, enquanto na logística direta, quando eu vou fazer uma previsão aí de entrega, né, de consolidação, alguma coisa assim, eu tenho uma previsão bem alinhada, eu consigo saber quantos produtos vão chegar, né, consigo calcular a minha carga muito mais fácil. Na logística reversa, a previsão é muito mais difícil, né, como eu comentei, vai depender muito do consumidor final, então, é bem mais difícil a gente conseguir fazer esse alinhamento. A qualidade do produto na logística direta, ela é uma qualidade uniforme, né, normalmente, está tudo certo. Já na logística reversa, eu vou receber, por exemplo, se há computadores, um computador que está funcionando perfeitamente, mas só está um pouco defasado, enquanto eu vou receber um computador que mal dá, vai dar para reciclar, então, tem essas questões aí que acabam trazendo variabilidade aos processos reversos, né, o canal é mais padronizado na logística reversa, enquanto na, na direta, perdão, enquanto na reversa, é mais orientado pela exceção, então, tem essas questões aí que acabam dificultando um pouco. Outra questão que eu não vou falar de todos os pontos aqui porque o nosso tempo é pequeno, mas outra questão que é bem importante é a questão de marketing, né, fala-se muito no remarketing para os produtos aí de segunda mão, perdão, o que que acontece, tem algumas empresas também que tem uma certa versão de vender produtos remanufaturados porque tem medo que isso vai canibalizar, já vi casos, não vou ficar citando nomes aqui, mas já trabalhei em empresas que tinham esse problema, que vai canibalizar as vendas de produtos novos, que é onde a gente tem uma margem de lucro maior, então eu não vou vender produto remanufaturado porque para nós não vale a pena, né, eles têm medo dessa canibalização, então são questões aí também que precisam ser elaboradas, pode passar. O que que isso traz essas diferenças aí, né, o que que isso traz de desafios, então, dentro para o fechamento de ciclo, né, a gente fala de falta de capacitação técnica de profissionais mesmo para trabalhar nessas áreas, né, então tem essas limitações aí nesse sentido, limitações tecnológicas de reciclagem, como a gente viu o caso da H&M ou mesmo de remanufatura, tá, por exemplo, a Embraco é uma empresa aqui do sul do país, né, de Joinville, que faz o retorno de, dos seus compressores, mas eles, por ser um compressor hermético, ele não é projetado para conseguir se fazer remanufatura, eles acabam reciclando o produto, né, então, talvez, dependendo se, desde a fase de design, fosse feito um projeto para desmontagem que conseguisse remanufaturar de alguma maneira, poderia ser uma, uma solução, né, falta de colaboração entre os elos da cadeia, né, então, a gente viu isso aí na Política Nacional dos Resíduos Sólidos ficando bem claro. Outra questão que pesa muito, obviamente, é a questão de economia de escala, então, a gente viu isso no caso da H&M também, é um desafio grande aí para a gente conseguir trabalhar de uma maneira mais custo-eficiente na logística reversa e no fechamento de ciclo, planejamento e previsão e qualidade são incertos, como eu já comentei ali anteriormente, né, é mais difícil a gente conseguir planejar toda uma rede reversa, às vezes faltam leis que sejam leis, sei lá, motivadoras, que tenham descontos, por exemplo, se utilizar material reciclado, né, alguns incentivos aí, impostos, quando é transporte de produto remanufaturado ou reciclado, enfim, né, tem vários países que tem algumas leis nesse sentido e o Brasil ainda está um pouco atrás disso. A questão do remarketing eu já comentei e, obviamente, o que acaba atrasando muitas coisas é o envolvimento da alta direção, inclusão disso num planejamento estratégico, por exemplo, para se dar a depender de importância esses aspectos. Pode passar. Então, para a gente ir fechando aqui as possíveis soluções, né, como que a gente pode trabalhar, então, para enfrentar esses desafios. Então, uma das questões é a gente trabalhar de uma maneira integrada dentro de todo o fluxo reverso, porque às vezes a gente pensa só na questão da logística reversa, mas a gente precisa trabalhar de maneira integrada, tanto o front-end, que seria esse contato direto com o consumidor, a logística reversa em si, mas também dentro do que a gente chama de mecanismo, que é a parte de recuperação, de reciclagem, enfim, de triagem, desde as fases aí todas que o produto vai passar, e até também pensar na questão de como que a gente vai revender esse produto ou esse material, né, então todos esses elos, importantes elos aí, eles precisam estar muito conectados, né, para a gente conseguir fechar o ciclo de maneira eficiente. E também utilizar a internet das coisas, por exemplo, ativos inteligentes, para a gente conseguir ter um rastreamento desse produto, por exemplo, imaginem vocês, né, se a gente conseguisse comprar um produto que, sei lá, uma máquina de lavar, que tivesse um dispositivo ali que estivesse sempre informando de alguma maneira por Wi-Fi, informando as empresas que, ó, está chegando no final da vida útil, esse produto aqui está apresentando tais e tais problemas, então essas informações aí poderiam ser bem importantes também para projetos de produto, então é uma maneira aí de a gente pensar no futuro, já tem algumas iniciativas nesse sentido, mas é muito incipiente ainda. Pode passar. A questão de redução de plásticos, né, para vocês terem ideia, a Procter & Gamble, eles estão com o projeto de até 2030 de conseguir reduzir 100% das embalagens recicláveis, tá? Aliás, perdão, de 100% das embalagens serem recicláveis até 2030, tá? Então é uma meta audaciosa aí. 2030 parece longe, mas são só nove anos, né, às vezes a gente fala parece longe. E também utilizar mais embalagens de base biológica, né, os bioplásticos que sejam compostáveis, né, feito de, a gente já viu vários aí de mandioca e, né, que duram poucos, poucos anos, às vezes meses, né, então essas são soluções aí interessantes. E também utilizar-se de automação na parte final, lá, logo depois pedido do cliente na embalagem e para poder agilizar esse processo de embalagem e o cliente poder dizer se eu quero embalagem ou não e qual o tipo de embalagem que eu quero, né, então às vezes até quando a gente compra em supermercado, a gente, não é o caso da automação, né, mas só para dar um exemplo, só você quer em sacolas plásticas ou em caixas, né, então dá a opção para o cliente também às vezes escolher o tipo de embalagem. E trabalhar no foco com as pessoas, eu falei bastante aqui das questões de maturidade tecnológica, mas não adianta tecnologia se a gente não tiver essa colaboração contínua entre pessoas e máquinas, né, pode passar que tem mais algumas coisinhas aí, então a gente precisa entender que a inovação, o papel central da inovação está nas pessoas, né, então precisamos trabalhar nessa mentalidade digital, mas com essas normas culturais positivas e treinamento contínuo nesse sentido. Pode passar. Bom, não tem como a gente não falar de frotas elétricas também, uso de veículos elétricos, né, especialmente nas entregas aí de última milha que a gente tem visto bastante, desde bicicletas elétricas até monociclos, né, aqui no sul não tem muito, em São Paulo tem bastante. Existem, não sei se vocês já ouviram falar, essa startup Aviation que em 2019 lançou o primeiro avião elétrico de passageiros, eles têm a intenção aí também de trabalhar com cargas, né, então imagina só, vocês queriam ser seguros em viajar num avião elétrico. Entregas por drones, né, dirigíveis também, e há um exemplo aqui dessa grande, né, da Caterpillar, que trouxe toda essa questão de tentar converter cada vez mais os seus veículos a diesel para veículos elétricos, né, e isso, com isso eles estão conseguindo reduzir bastante os seus impactos, principalmente nos gases de efeito estufa. Nas questões de instalações e fábricas aí, né, essa Baytree, que é uma empresa de logística, ela construiu em 2018 um armazém que é 100% feito de painéis solares, né, todo abastecido por energia solar e com também jardim comestível, né, então quebrando aí alguns paradigmas. E também pensar em projetos de rede para minimizar o transporte. Isso aí é algo básico, né, que a gente fala em eficiência, mas também pensando não só do transporte de cargas, mas pensando no fluxo de pessoas que vão trabalhar nesse armazém, né, então tentar colocar próximo, por exemplo, das rotas de transporte público para reduzir os espaços também de estacionamento, etc., reduzindo, assim, o uso de veículos para deslocamento até aquela instalação, então é um pouco mais complexo do que apenas fazer a otimização de rota e de distribuição e suprimentos. Pode passar. Então, só dois casos aqui bem rápidos para a gente fechar, da DHL e da XPO. A DHL foi fundada em 69 na Alemanha, para o mundo já ouviu falar, acho que dispensa mais apresentações aí, vocês estão vendo os dados são gigantes aí dessa empresa. Para vocês terem ideia, mais de 50% dos clientes eles pedem informações sobre práticas sustentáveis do negócio, tá? Então, para vocês verem que às vezes essa demanda vem por parte do cliente, né? Então, eles têm algumas metas, eles têm a meta de zero emissões em 2050, já chegaram em mais de 11 mil veículos elétricos atualmente, até 2030 eles querem estar trabalhando com 80 mil veículos elétricos. E, olha só, na aviação eles têm esse SAF, que é um combustível, é Sustainable Aviation Fuel, se não me engano é a sigla, que é um combustível que é de base, que eles trazem, fazem com base de óleo tanto animal quanto vegetal, e é misturado com combustível comum, querosene, não sei, até 50% pode se misturar para tentar reduzir as emissões, e com isso eles conseguem reduzir de 25% a 30% as emissões de GHG. Então, é uma alternativa interessante. E da XPO, então, uma grande empresa aí também americana, teve um faturamento no ano passado de 16 bilhões de dólares, só para vocês terem noção, presente aí em 30 países, eu trago aí algumas atuações tanto sociais, sustentabilidade social também como sustentabilidade ambiental, né? Então, eles tiveram várias alternativas, eles têm um relatório também, eu deixo a fonte aí para vocês, com a questão de saúde e segurança dos trabalhadores, principalmente voltado para a questão do COVID, né? Então, como que eles adotaram as metas de distanciamento, eles fazem essa aferição de saúde diária, o trabalhador chega lá, mede temperatura, tem que colocar no relatório se veio de viagem ou não, por exemplo, tem testes gratuitos de COVID, então toda essa questão aí, adotaram políticas de não reduzir salário, como outras empresas acabaram adotando, mas eles não adotaram essas políticas, usando esses, eles chamam de COBOTs, que é Collaborative Robots, que são os robôs colaborativos que trabalham junto com os funcionários, não tem essa separação de um robô no seu ambiente específico, então, são robôs que são mais interativos nesse sentido, dentro dos armazéns e dentro daquelas entregas também sem contato que eu já tinha comentado. E, bom, na parte ambiental tem várias iniciativas que eles comentam nesse relatório aí de caminhões, do tipo, eles chamam de dual trailer, do tipo bitrem utilizado na Espanha, por exemplo, que não era algo comum, eles são líderes em transporte com o uso de gás natural, conseguiram também reduzir bastante o frete vazio, que, obviamente, além da questão de custo, tem um impacto ambiental à toa aí também, e algumas iniciativas que eles tiveram na Holanda com a Danone de conseguir auxiliar na construção de um armazém totalmente CO2 neutro, e na Primark, que é a grande loja também de varejo de roupas aí, que auxiliaram na questão do armazém de construir todo com o uso de energia renovável e também transporte mais verde utilizando de gás natural, então eles embarcaram nesse projeto com essas empresas aí para tentar reduzir os seus impactos. Então, olhando para o futuro, agora para a gente fechar aqui, já que já estou extrapolando um pouquinho o tempo, então o que a gente pode ver, né, com toda essa conversa que tivemos aqui, pode ir passando. Então, esse modelo de extrair, fazer e descartar, está cada vez mais arriscado, a gente viu o caso da H&M, não é nem só mais uma questão ambiental, mas de sobrevivência da empresa mesmo, porque a escassez de vários materiais está eminente, né, então a gente precisa levar isso em consideração. Quais são as consequências aí que a gente pode ter? Desolução do suprimento, né, isso é um risco grande que vai trazer muitas alterações aí de preços e riscos para a cadeia de suprimentos. Pode passar. Então, a gente precisa aumentar, sim, a eficiência dos processos, mas isso já não é mais o diferencial, já não é mais suficiente, a gente precisa repensar o modelo em que a gente está vivendo, né? Pode passar. Então, a gente precisa repensar o modelo econômico e tentar, a grande sacada da economia circular é a gente separar o desenvolvimento econômico da poluição, né, tentar sair desse paradigma. Então, a mudança para um modelo que seja mais circular, ela pode garantir que as cadeias de suprimento, elas sejam mais resilientes, né, e garantam mais uma estabilidade aí de fornecimento, até porque a gente não vai depender tanto assim da extração de materiais, por exemplo. Então, com isso, eu finalizo, aqui tem algumas referências, finalizo a minha apresentação, é uma hora muito pouco para a gente falar de um assunto tão importante com tantas variantes, né? Então, eu deixo aí no próximo slide os meus contatos. Então, agradeço a atenção de todos e muito obrigada. e muito obrigada. e muito obrigada. e muito obrigado. e muito obrigado. Obrigado.